Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando seu like e se inscreve nesse canal, eu sou Rafael Blanca e eu vim trazer para vocês um vídeo diferente, eu não tinha feito este vídeo nesse canal, que respondendo a pergunta de vocês, bom, tem muitas perguntas nos comentários, então eu resolvi trazer esse vídeo para a gente solucionar as dúvidas de vocês, mas primeiramente eu quero conversar um pouquinho com vocês, bem rápido, antes de tudo, primeiramente eu quero mandar um feliz aniversário para o Duarte, um feliz aniversário para você, espero que o seu dia tenha sido sensacional e se o seu dia não foi sensacional, que o seu fim de semana seja incrível, tudo de bom para você e quero te agradecer toda a sua ajuda, bom, para quem não sabe galera, o Duarte é o administrador lá do nosso canal no Discord, é isso mesmo, a gente tem a alcunha de líder geral, sim, é ele quem comanda o Discord lá, quem salva o Discord para mim, então Duarte, muito obrigado de coração por tudo que você ajuda a gente aí, então uma homenagem mais do que merecida aí, feliz aniversário para você, tudo de bom, brigadão de verdade galera, Duarte é fera, e mais uma coisinha, vocês sabem eu andei sumido, estava até com saudade de gravar aqui, de falar, fala galera para vocês aí, estava com saudade mesmo, estava uma correria, bom, vocês não estão nem com a camiseta do canal, estou com a camiseta aqui todo meio danado, mas estou aqui galera, estou aqui, é isso que importa, por que galera? Bom, infelizmente eu ainda não vivo só de YouTube, é um sonho para mim viver só de YouTube, mas eu não vivo ainda de YouTube, eu tenho um outro trabalho, eu comecei um trabalho novo agora recente, então foi uma correria, por isso que foi meio diferente esses últimos dias, mas estamos voltando à normalidade. E eu vim trazer esse vídeo para vocês aí, especial, tirando as dúvidas, já que eu não consegui responder ainda esses comentários, então eu resolvi trazer essas dúvidas para vocês aqui no canal, aqui nesse vídeo, e respondê-las agora, vamos lá. Então, a primeira pergunta aqui é do Adrian Paulo, e ele falou o seguinte, mas vai poder treinar a seleção e o clube? Ou seja, qual que é a dúvida dele? Por exemplo, você está lá dirigindo o Manchester City, um exemplo, pode ser qualquer time, é apenas um exemplo, você está dirigindo o Manchester City e você recebe uma proposta para dirigir a seleção da Austrália, um exemplo também, se eu for para a seleção da Austrália, eu vou continuar técnico do Manchester City? Não, exatamente galera, se você for virar técnico da Austrália ou de qualquer seleção, você deixa o seu clube, que é exatamente o que acontece na vida real, né? O Tite, por exemplo, vai técnico do Corinthians, foi chamado para a seleção, técnico da seleção, Beleza? Então, não galera, não vão treinar seleções e clubes ao mesmo tempo. Vamos lá, próxima pergunta. Bom, a próxima pergunta é do Ninja Marra YT, não consigo ganhar mais Bucks, o que eu faço? Estou no ano 12, meu Deus, acontece o seguinte, cara, você não ganha mais Bucks por dois motivos. Primeiro, ou você está na mesma liga e aí você só ganha Bucks a primeira vez que você ganha aquele campeonato. Vamos entender isso melhor. Então, por exemplo, você está lá, vai, com o Flamengo e você foi campeão brasileiro e ganhou Bucks. No ano seguinte, se você for campeão brasileiro de novo, você não ganha mais Bucks, exatamente. Você só ganha Bucks a primeira vez que você joga aquele campeonato. E a segunda hipótese ligada a isso é, você ganhou todos os troféus do jogo. Se você ganhou todos os troféus do jogo, então você não ganha mais Bucks, beleza? Então, vou deixar isso bem claro. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Para quem não viu, eu soltei um shorts aí, um short que é um vídeo curtinho, mostrando uma pizza aí, com justamente esse título. Pizza para comemorar, indo logo, logo tem novidade. E aí, o Luca Truta Trutra, olha só que beleza, Luca Trutra, perguntou o seguinte, é sobre a nova atualização essas novidades? Sim, meu caro amigo Luca, mas esse eu vou deixar em segredo. Mas é sim sobre a nova atualização, então vai ter novidades sobre a nova atualização logo, logo para vocês. Guarda aí. Bom, vamos lá. A próxima pergunta aí está em espanhol, é do Rabid Gameplays, beleza? E ele está falando que é o seguinte, ele tem um problema, ele tem um save que está na oitava temporada, no classe mundial, e ele ganhou a Europa League. Porém, para a surpresa dele, ele não pôde disputar a Superliga da Europa, porque esse save dele é antigo, foi antes da atualização. E aí ele coloca assim, mas, o que realmente mais me chateia, é que se eu ficar em terceiro na fase de grupos da Europa League, eu não vou para a Conferência League, porque nem existe a Conferência League. Bom, não tem muito jeito, o Rabid e as outras pessoas que também têm essa dúvida. Se o seu save é antigo, e com a atualização, mesmo se atualizando o seu jogo, não apareceu para você, então eu lamento, mas não vai mesmo aparecer. Você vai ter que começar um jogo novo, para você poder ver essas novas ligas que foram atualizadas, entraram nessas atualizações. Então, você vai ter que começar um jogo novo, tá bom? Então, essa dúvida é muito importante também. E, aproveitando aqui, a outra dúvida do Kauan Zeidra, acho que é assim que fala o nome dele, tá? Oi, queria te perguntar, tem como trocar a numeração da camisa dos jogadores? Não, exatamente, não tem como trocar a numeração dos jogadores. Talvez mais para frente ele coloque isso, não é certeza, tá gente? Não é certeza, porque tem muitas outras coisas que ele está focado em colocar, então pode ser que mude, mas não é uma prioridade, por enquanto, trocar o número da camisa dos jogadores, e não, não tem como. O número que está lá, é o número que vai ficar, beleza? Bom, essa dúvida é muito interessante, e muita gente já me perguntou isso em várias outras ocasiões. O Thiago Misael de Vasconcelos fez a seguinte pergunta. Vida paterna, eu tenho uma dúvida, se o nível de treinamento não estiver no 20, as lendas não evoluem no seu potencial máximo? Então, vamos lá, vamos destrinchar essa dúvida. Qual que é a dúvida dele? Bom, você chega num time e o nível de treinamento do time lá está no 16, por exemplo. Se você não aumentar o nível de treinamento no máximo, será que as lendas não chegam no nível máximo? Então, por exemplo, se o seu centro de treinamento é nível 16, e você comprou o Zerato, o Zerato alcançaria o nível 96, que é o máximo dele, beleza galera? Mesmo se o meu nível de treinamento não estiver 20, bom, é o seguinte galera, o Zerato alcança o potencial dele mesmo se o seu nível de treinamento não estiver no 20. Então, se o seu nível de treinamento estiver no 10, ele provavelmente vai alcançar o potencial dele normalmente, mas vai demorar muito mais, beleza? Inclusive, eu só tenho um vídeo recentemente mostrando o preço de cada nível do Zerato, até ele chegar no nível 96. E esse meu centro de treinamento estava no nível 16, e mesmo assim o Zerato alcançou o potencial máximo dele somente no ano 10. Se tivesse com o nível de treinamento no 20, provavelmente ele teria alcançado o potencial dele lá no ano 7 ou 8, tá bom? Então, tem essa diferença. Vai alcançar o nível máximo mesmo o centro de treinamento não estando no 20? Sim, vai alcançar, mas vai demorar mais, beleza? Uma outra dúvida aqui super rápida do Anderson é, tem como ficar no time após ser rebaixado? Então, quando você é rebaixado, normalmente o que acontece? A diretoria te manda embora e você perde o seu save. Então, não só não tem como ficar no mesmo time, como não tem como guardar o save. Então, você perde o seu save. É isso mesmo, galera. Você é mandado embora e apaga tudo o que você fez como treinador, tá bom? Então, cuidado, galera. Agora, não sejam rebaixados. Uma dúvida também agora sobre a nova atualização do Davi Emanuel. Na nova atualização, vai ter a opção de convocar os jogadores? Não. Exatamente, galera. Por enquanto, a convocação vai ser automática. Então, vamos lá. Por exemplo, você escolheu o Brasil. Vão ser escolhidos os jogadores do Brasil que tiverem maior nível. E se tiver algum jogador que tenha nível igual ao outro, vai dar prioridade àquele que tem mais convocações. Então, por exemplo, digamos que no ano 8... Eu não sei se é exatamente isso, tá, galera? Só um exemplo. Digamos que no ano 8 o Neymar esteja com o nível dele em 88. No ano 8, o nível dele em 88. E o Vinícius Júnior, ou qualquer outro jovem, o Rodrigo, qualquer um, esteja com o mesmo nível 88 que o Neymar. Porém, o Neymar já foi convocado várias outras vezes para as seleções, sei lá, mas nos últimos 8 anos ele foi convocado umas 20 vezes. Enquanto que o Vinícius Júnior, que seria um jovem que tem o mesmo potencial, só foi convocado umas 16 vezes. Então, o Neymar tem mais nível de convocação. Então, se houver um critério de desempate, vai o Neymar. Isso se tiver empate, beleza? Então, vai sempre os que têm o maior nível, todos os que têm o maior nível. E quando chegar o que tem o menor nível para ser convocado e tiver alguém igual, o critério de desempate vai ser número de convocações, beleza? Então, vai ser automática. Pode ser que mude? Pode. Pode ser que quando saia a atualização seja diferente? Pode. Mas, por enquanto, é assim que é para ser. Mais uma vez, pode mudar? Pode. Mas, por enquanto, está sendo determinado que vai ser assim, beleza? O Gilvan Santos fez a seguinte pergunta. Uma pergunta. As seleções vão ser os logos das seleções oficiais ou só a bandeira do país? Bom, eu soltei um print já nos últimos vídeos das atualizações, mostrando que sim, vão ser os logos oficiais das seleções. A própria seleção de Portugal tinha um logo lá, bonitinho. Então, não é só a bandeira dos países, não. Vão ser os logos oficiais das seleções, beleza? Uma dúvida do João Daniel. Vai ter quarta divisão? João? Provavelmente sim, mas não é certeza e muito menos quando que isso vai acontecer. A quarta divisão é um torneio que você tem que lembrar que não são sempre os mesmos times que disputam e tem pouquíssimos, exatamente, pouquíssimos dados. Então, é muito difícil levantar esses dados. E imagina só, o que vai acontecer num ano, quais serão os times e no ano seguinte, quais serão os times que vão disputar a quarta divisão? Os times que caíram da terceira e mais os times que podem ser que entrem novos. Então, a quarta divisão é um negócio meio complicado de acontecer. Eu, particularmente, aí é uma opinião minha, não é informação oficial, tá, gente? Eu acho que se tiver quarta divisão, pode ser que tenham alguns times, pode ser que tenham os times, mas os elencos, com certeza, na minha opinião, tá, gente? Com certeza serão elencos genéricos. Então, serão jogadores fictícios e não os jogadores da vida real, visto que é muito difícil conseguir as informações sobre os elencos e times da quarta divisão, beleza? Então, eu acho que vai ter sim, mas vai ser bem mais pra frente. Vai demorar e quando sair ainda vai ser, com certeza, com jogadores fictícios, beleza? Minha opinião. Então é isso, galera. E aí, vocês gostaram desse vídeo aí, tirando dúvidas? Aliás, se vocês querem ver mais vídeos assim, tirando dúvidas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma postagem na comunidade. Vocês têm que deixar aí nos comentários pra saber se é isso que vocês querem, beleza? Eu vou criar uma postagem na comunidade pra vocês deixarem as perguntas de vocês sobre a próxima atualização, sobre o jogo no geral, ou sobre qualquer outra coisa que você queira perguntar também, beleza? Pode perguntar aí que eu respondo também, tá bom? Então, deixa aí nos comentários que aí eu crio lá a postagem na comunidade aqui do YouTube. Beleza, galera? Bom, então é isso, galera. Muito obrigado. Tava morrendo de saudade de vir gravar pra vocês aqui, mas está voltando ao normal o nosso canal. Aí foram só esses dias que foi uma correria. Inclusive, hoje tá sendo uma correria daquelas. Então, mesmo assim, eu tirei aqui um tempo pra voltar aqui, pra matar um pouquinho a saudade de vocês, mas o canal vai voltar na risca. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, muito obrigado de coração a todo mundo. Tamo, ó, na correria e na luta pra conseguir os 10 mil inscritos. Muito obrigado de coração a todos vocês. Obrigado mesmo. Tamo junto e vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!